Maneco Araújo, já que você falou aí na questão do YouTube, eu gostaria de saber quando que você começou no YouTube e qual que é a receita de sucesso para alcançar no total dos seus três canais 5 milhões de visualizações? Sim, eu comecei no YouTube em 2006, mais ou menos 2006, onde começou aquela febre de YouTube. E pelo fato de eu querer mostrar o meu trabalho e querer ensinar, eu vi a possibilidade de fazer uma filmagem de uma aula gratuita, mas eu nunca ia imaginar que ia ter tanto acesso. Hoje, essa rosa que eu fiz já está quase com um milhão de acesso. É muito. Para a arte é muito. Nós sabemos que, para certas bobagens no YouTube, hoje um milhão não é nada. As pessoas gostam muito de ver tragédia, essas questões, mas a questão da arte em si foi uma coisa surpreendente para mim. Em 2006, eu pintei uma big rosa, uma rosa grande, com duas trinchas e foi uma coisa bem legal. E coloquei no YouTube. E com isso eu fui tendo acesso, acessos e o Brasil foi me conhecendo. Não só o Brasil, mas como o exterior, porque eu recebia muitas ligações de fora. Até da China uma vez eu recebi, que é uma brasileira que morava na China. Suécia, Suíça, Estados Unidos. Suíça, Estados Unidos, pessoas que me parabenizando e automaticamente querendo um DVD aula. Só que na época eu não fazia DVD aula. E aí que surgiu a ideia do DVD. Isso foi muito bom para mim, porque eu rompi essa barreira que em Minas Gerais, nós falamos que as montanhas são barreiras que muitas vezes impede de um artista sair. E o YouTube, a internet em si, me fez ter essa chance de mostrar o meu trabalho para fora. Então foi muito bom o YouTube. Eu fico muito feliz de hoje nós termos essa ferramenta. E já vou dando a dica, gente. Se inscreve no canal, porque este ano eu estou com uma assessoria maravilhosa. Eu sempre estava precisando de uma assessoria igual a esta. E estou com pessoas profissionais que estão me ajudando a alavancar essa carreira. E aí 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 E aí